O mérito da liberação do ex-presidente Michel Temer deve ser julgado na semana que vem, direto para o Rio, Rodrigo Viga. O Ministério Público Federal quer que o ex-presidente Temer, o ex-ministro Moreira, o coronel da reserva da PM de São Paulo, João Batista Lima, e mais cinco presos na operação descontaminação voltem para a cadeia. Nesta segunda-feira, o Ministério Público Federal da segunda região entrou com o recurso contra o habeas corpus concedido na segunda-feira da semana passada pelo desembargador do TRF-2, que fica aqui no Rio de Janeiro, desembargador Ivan Atier. É um pedido para a restauração da prisão de oito dos dez detidos na operação descontaminação, que aconteceu na semana retrasada após determinação do juiz da sétima vara federal criminal do Rio de Janeiro, homem da Lava Jato aqui no estado, Marcelo Bretas. Ao conceder o alvará de soltura habeas corpus a Temer e companhia, o desembargador Ivan Atier chamou a decisão de Bretas de Caolha, embora tenha frisado que é favorável às investigações da Lava Jato no Rio e em todo o país. Na restauração da prisão solicitada nesta segunda-feira, o Ministério Público Federal contesta as premissas utilizadas por Ivan Atier para soltar o ex-presidente Temer, o ex-ministro Moreira, o coronel João Batista Lima e outras sete pessoas na segunda-feira da semana passada. O MPF da segunda região, por exemplo, garante que a necessidade é incontestável de mantê-los presos para que não haja destruição de provas, ocultação de recursos desviados e que não haja também obstrução ao andamento das investigações. Além disso, o MPF da segunda região afirmou que existe sim contemporaneidade dos fatos e jurisprudência, já inclusive determinada, julgada pelo Supremo Tribunal Federal. O recurso apresentado pelo MPF nesta segunda-feira caiu no colo do desembargador Ivan Atier, o que significa dizer que muito provavelmente o mérito da soltura de Temer e outras nove pessoas detidas na operação descontaminação ficará para a primeira turma do TRF da segunda região. O tema deve ser pautado para a semana que vem do Rio. Rodrigo Viga.